Eu tenho pra lhe falar muitas coisas, meu bem, que você nem pensou em poder escutar Eu confiei em você, mas você me enganou e agora me pede pra não te deixar Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e é aquele abraço que eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e é aquele abraço que eu já vou Eu estava apaixonado e por isso talvez eu não enxergava o que você fez Eu não me peço a desculpa chorando baixinho, pois nessa matilha eu não caio a minha vez Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e é aquele abraço que eu já vou Eu agradeço pela atenção que você dispensou Muito obrigado e é aquele abraço que eu já vou Eu agradeço pela atenção Homenagem ao Renato Barros Obrigado e é aquele abraço que eu já vou